No episódio 10 aqui do canal, eu falei sobre o Mercedes AMG One, um carro de rua que tem motor e diversas outras tecnologias vindas da Fórmula 1. Pensar em um Fórmula 1 de rua soa surreal e ao mesmo tempo empolgante, mas como eu mencionei no final daquele vídeo, essa não foi a primeira vez que a Mercedes fez essa tarefa inacreditável. O primeiro carro de rua com motor de Fórmula 1 foi o Mercedes 300 SLR Anlerran Coupé, baseado no Fórmula 1 de história complexa, vitoriosa e com final trágico, que eu contarei aqui nesse vídeo de hoje. Mas para entendermos a história do 300 SLR, vamos precisar de um pouco de contexto, então senta que lá vem a palestrinha clássica do canal. Hoje é inegável que o automobilismo virou um esporte pra gente rica. Estima-se que um piloto do kart até a Fórmula 1 gasta em média 6 milhões de euros. Ou a família ou os patrocinadores vão ter que bancar esse custo. Não basta ser bom na pista, precisa ser bom na política fora dela também. Mas nem sempre foi assim. Nos anos 50, no início da categoria Fórmula 1, e aqui sem querer ser nostálgico ou imaturo, dá pra dizer que não era puramente grana que movia o esporte. Existiam sim pilotos profissionais, mas com um salário baixíssimo. Isso quando havia salário. Às vezes os contratos tinham apenas prêmio por vitória ou de participação. Era uma atividade movida muito mais pela paixão pela velocidade, pela adrenalina, porque era muito perigoso, e a grana ficava meio que em segundo plano. Por parte das equipes havia sim dinheiro envolvido, não dá pra negar. Mas era meio que só o suficiente pra desenvolver e manter o carro. Nada nem perto das equipes bilionárias de hoje em dia. Praticamente nenhuma equipe sequer imaginava como seria ter um orçamento que permitisse planejamento e preparação de profissionais. Mas isso mudou quando a Mercedes-Benz apareceu. Com bem mais grana que o normal da época, a Mercedes trouxe uma organização precisa e, bom, alemã. Sem romantismo, apenas profissionalismo. Voltando agora mais um pouco aos anos 1930. A equipe Mercedes começou a aparecer nas competições com times enormes de pessoas e uma organização metódica que só poderia ter vindo da Alemanha. Eles tinham até um caminhão onde uma ferramentaria completa com tornos e fresas possibilitavam se fazer ou modificar qualquer peça ali mesmo na pista. Tinham também um esquadrão de pilotos com bons salários e prontos pra seguir a estratégia do chefe de equipe. Passaram-se os anos e a Alemanha se envolveu naquele conflito de escala global, sabe? Que gerou certos problemas, aquele conflito bem específico que tinha um alemão com um bigodinho. Puto, o YouTube não me deixa lembrar o nome desse conflito, né? Mas você sabe qual é. A Alemanha ainda se reerguia depois do fim desse conflito, mas mesmo assim aquele trabalho iniciado nos anos 30 era bom demais pra simplesmente acabar. Alfred Neubar e o engenheiro Rudolf Anlehan ainda estavam lá. E se você tem esses dois caras na folha de pagamento, você sabe que você não vai só competir, mas vencer. Numa época de vacas magras no fim dos anos 40, a Mercedes pegou a mecânica de um sedã, um 3.06 cilindros em linha OHC, com 3 carburadores e apenas 175 cavalos, o inclinou pra conseguir manter um capô mais baixo, colocou esse motor em um chassi tubular com carroceria de alumínio e suspensão independente, e assim nascia o pequeno Mercedes 300 SL W194. Pequeno em tamanho, mas nascido vitorioso. O sucesso do 300 SL nas pistas criou um carro de rua ainda mais potente, o que por muitos é considerado como o primeiro supercarro de todos os tempos. E aí fica a discussão, quem foi o primeiro supercarro, o 300 SL ou o Lamborghini Miura? Eu tendo a concordar que foi o 300 SL. A versão de rua do 300 SL, que tinha o codinome W198, foi produzida nas versões Roadsters e a Ghoul Wing, o famigerado asa de gaivota. O Ghoul Wing durou apenas 3 anos, de 1954 até 1957, já o Roadster e essa produção se estendeu até 1963. 3.258 unidades foram construídas no total, sendo 1.400 do Ghoul Wing e 1.858 do Roadster. Ele tinha 240 cavalos, pesava apenas 1.500 kg e ele foi o carro mais rápido do mundo até então, atingindo 257 km por hora. Aquilo foi um choque na época. Ele ainda em 1999 foi eleito o carro esportivo do século. E eu concordo. Mas durante a década de 50, seu sucesso nas pistas e nas ruas provaram para a diretoria da Mercedes que o investimento em competição poderia trazer resultados positivos, principalmente prestígio para a marca. A Alemanha estava desvastada, então qualquer vitória por si só já tinha um peso enorme. Em 1954, a Fórmula 1 ainda estava se consolidando como uma categoria e também estava mudando seu regulamento de motores. A partir dali, só seriam permitidos motores 2.5 aspirados ou então até no máximo 750 cilindradas para motores sobrealimentados. O que foi um claro desejo da categoria de acabar com os superchargers. A Mercedes viu nisso uma oportunidade de se nivelar com outras equipes da categoria. Aquela seria a primeira vez desde 1923 que a Mercedes fabricaria um motor para corridas sem compressor, porque agora a única tradição que eles buscavam era de vencer. Logo de cara, a opção V12 foi descartada pela complexidade de peso. Cogitaram o motor V8, cogitaram o motor V6, mas no fim das contas pelo hype do 300SL que tinha aqueles 6 cilindros em linha deitado com o centro de gravidade baixo, optaram por um 8 cilindros em linha central dianteiro com essa mesma técnica. Ironicamente, acabaram não escapando da complexidade. Após os testes, analisaram que se a potência fosse extraída de forma convencional no final do virabrequim, eles teriam problemas crônicos de rigidez torcional no bloco. Para resolver esse problema, o 8 em linha passou a ter a potência vindo do meio do virabrequim, algo que eu nunca tinha nem ouvido falar até conhecer a história desse motor. Também durante os testes, eles sofreram com um problema antigo. As molas não conseguiam acompanhar o movimento do comando a mais de 8.000 RPM. A solução foi a criação de um novo sistema mecânico de fechamento das válvulas, sem mola, que usava um segundo cami e um balancinho em L para fechar a válvula. Para usar esse sistema, fizeram outra coisa que eu também nunca tinha ouvido falar. O bloco e o cabeçote eram uma peça só. Eram dois blocos desses junto com o cabeçote de 4 cilindros cada, com dois comandos opostos cada, acionado por engrenagens e com a admissão posicionada no meio dos comandos. A injeção mecânica era direta, com injetores montados diretamente na câmara de combustão pela lateral. Entre as válvulas estava apenas a vela de ignição. O motor era inclinado 37 graus para a direita e girava sobre um virabrequim hearth roletado com lubrificação individual para cada mancal. Para usar uma alta taxa de compressão de 12,5 para 1, um dos famosos combustíveis exóticos alemães foi usado. Ele era composto de 45% de benzol, 25% de álcool metílico, 25% gasolina de 110 octanas, 3% de acetona, 2% de nitrobenzeno e 0,03% de chumbo tetraetilha. Dizem que fazia adulto chorar como se estivesse cortando cebola. Na sua primeira corrida, em 1954, esse motor entregava 257 cv a 8.250 rpm, tendo também um bom rendimento em rotações mais baixas, com 220 cv já disponíveis em 6.300 rpm, que é a rotação que aparecia o torque máximo de 25,3 kgfm. O carro em que esse motor foi montado era extremamente complexo e diferente. Com esse motor deitado, tirando a potência de uma engrenagem no meio do bloco, permitia que a embreagem ficasse mais baixa que de costume. Da embreagem, um eixo levava a potência para o transeixo traseiro, que ficava lá atrás debaixo do banco do motorista. Esse transeixo, por sua vez, tinha 5 marchas com os sincronizadores da Porsche. Tinha um diferencial autoblocante ZF e o seu próprio sistema de lubrificação com bomba. A suspensão traseira independente era por eixo oscilante, mas com um pivô baixo. E os quatro freios eram enormes freios a tambor de alumínios roletados. No início, eles não queriam complexidade de um V12 e acabaram com uma complexidade ainda maior. E desse quebra-cabeça nascia o Mercedes 300 SLR W186S. A sigla SLR significa Sport Leash Ransport, ou esportivo leve de corrida. O carro chegava aos 280 km por hora, o que ainda era 10 km mais lento de reta do que o seu concorrente Jaguar D-Type. E em curvas de baixa velocidade, ele era trucidado pelas Ferraris. Mesmo assim, foi o carro que fez Juan Manuel Fangio ser campeão da F1 em 1954 e 55. Mas pera, se o 300 SLR era mais lento, como foi possível ser bicampeão? A resposta é em uma palavra. Durabilidade. Por incrível que pareça, o carro mais complexo do grid era absolutamente inquebrável. Era um exemplo incrível de confiabilidade. Fruto do profissionalismo da Mercedes. O carro de corrida foi submetido à mesma validação de carro de passeio, com milhares de quilômetros rodados em estradas ruins e uma validação minuciosa de cada componente. Junte a isso uma equipe que era facilmente três vezes maior que qualquer outra, aos poderes de liderança de Neubauer, e somado à dupla de pilotos Juan Manuel Fangio e Sir Sterling Moss, uma das duplas mais incríveis da história, e pronto, você tem a fórmula para o sucesso. E foi baseado no sucesso do SLR nas pistas que, em uma jogada de mestre, a Mercedes criou o 300 SLR Enlérin Coupé, um Fórmula 1 totalmente capaz e permitido de rodar nas ruas. Era um carro tão complexo quanto de corrida, trazendo aquele motor 8 cilindros em linha inclinado para as ruas. Ele tinha um cockpit peculiar. O pedal da embreagem ficava de um lado, e o freio acelerador ficava do outro lado. O cilindro mestre do freio, por falta de espaço, estava virado para o centro do carro apontando para o peito do motorista. Super seguro. A injeção mecânica por si só já era um poço de complexidade, mas não bastando isso, no sistema de cárter seco, cujo reservatório de óleo ficava atrás da roda dianteira esquerda, tinha nada menos que 42 litros de óleo Castrol R, tanto para o motor quanto para o transeixo traseiro, com suas próprias bombas de alimentação em retorno. Ele ficava com um distribuidor rotativo para alimentar de óleo filtrado todos os 10 mancais principais. Esse distribuidor era acionado por uma engrenagem na bomba de óleo. Na lateral esquerda eram visíveis o enorme tanque em borde de óleo e a bateria. O motor que era aquele 8 cilindros em linha, agora que não precisava atender a regulação da Fórmula 1, foi aumentado de 2.5 para 3.0, com comandos menos agressivos e uma taxa de compreensão menor para consumir gasolina de rua. O Verabrequim Hearth era exclusivo, com 16 contrapesos e pesando sozinho 52 kg. Ainda assim ele rendia até 310 cv, com um limite sugerido de 7.600 rpm. O escapamento, que ficava ao lado oposto do reservatório de óleo, era um 8 em 2 e agora com silenciador, já que era um carro de rua. Não que fosse um silenciador muito eficiente. Dizem que na época seu ronco era ensurdecedor. E aí E aí Ha, ha, ha! Assim como o W196 que serviu de base, os freios também eram gigantes tambores que nem cabiam direito dentro das rodas. A Mercedes-Benz fabricou apenas dois 300 SLR com carroceria coupé, muito parecida com o 300 SL, inclusive com portas do estilo asa de gaivota. Provavelmente mais unidades seriam fabricadas, mas isso não aconteceu por conta de Le Mans em 1955, que a gente já vai falar sobre isso. O chefe do departamento de competição da Daimler-Benz, o Rudolf Anlerrand, se apropriou então de um deles, o emplacou e o usou como transporte pessoal por anos. E é por isso que os carros são chamados hoje de Anlerrand Coupé. Pensa, você tem um Fórmula 1 de rua e você usa ele pra ir trabalhar todo dia, que bizarro. Em 1956, a Mercedes cedeu um carro à revista Automobile Review. A revista elogiou qualidades como tração, comportamento e frenagem. O Coupé, já com todos os fluidos, incluindo 140 litros de gasolina, pesava apenas 1.120 kg. E uma distribuição quase perfeita, com 56% no eixo traseiro. Na época, ele era um carro de rua capaz de chegar aos 283 km por hora, se tornando o novo carro mais rápido do mundo. Era capaz de acelerar até os 100 km por hora em 6 segundos. Isso pode não impressionar hoje, mas pensa que a gente tá falando de 1956. Dado o contexto histórico, isso era simplesmente impressionante, ultrapassando o próprio 300 SL. Até esse ponto da história, parecia que a Mercedes tinha atingido a sua meta de ser vitoriosa. Se a história terminasse aqui, teríamos um final feliz, digno da Pixar. Mas tudo acabou tragicamente na 23ª edição das 24 Horas de Le Mans em 11 de junho de 1955. Com 3 horas de duração na 35ª volta da prova, o piloto da Jaguar Mark Hawthorne freou bruscamente na reta principal do circuito de La Sarte após desviar de um retardatário. Seu carro era o único com freios a disco, tecnologia que era muito mais eficiente que os freios a tambor dos concorrentes. Essa freada brusca gerou um efeito em cascata. Nisso, o 300 SLR pilotado por Pierre Leverge atingiu em cheio a traseira do Austin Healy pilotado por Lance McCauley. Na batida, o carro de Pierre decolou e caiu no meio da multidão de espectadores. Pierre Leverge, piloto de 50 anos de idade e veterano de Le Mans, dirigia a prova de 24 horas inteira sozinho. Tarefa que hoje soa surreal, dado que cada carro é dividido por 3 pilotos em revezamento. A fadiga certamente influenciou em seus reflexos. No impacto, o alto teor de magnésio na carroceria em Electron fez com que ela se inflamasse e queimasse junto ao combustível. A equipe de bombeiros desinformada inicialmente tentou extinguir o fogo com água, o que apenas o tornou mais quente. As imagens são bem fortes, mesmo em preto e branco, e eu até me sinto mal em reproduzi-las, mas eu faço isso mais como um registro histórico do ocorrido aqui no canal. 120 espectadores ficaram feridos e outras 83 pessoas, juntos de Pierre Leverge, perderam a vida, no que continua a ser a maior catástrofe da história do automobilismo. Em um comportamento extremamente antiético no meu ponto de vista, a direção da prova decidiu continuar a corrida mesmo após a tragédia, argumentando que encerrar a corrida causaria um condicionamento na saída do circuito, por conta dos 300 mil espectadores que estavam ali na pista e que isso dificultaria o resgate das vítimas. A Mercedes, que ainda estava na liderança com os carros de Fangio e Moss, se retirou da prova e sugeriu que a Jaguar fizesse o mesmo, mas a Jaguar, em uma atitude que eu também vejo como antiética, continuou na pista até o fim, vencendo a corrida. As fotos dos pilotos da Jaguar comemorando a vitória mostram um lado nojento e sem empatia do ser humano. A Mercedes, provavelmente impactada pela tragédia, retirou-se das corridas no final da temporada de 55 e permaneceria retirada do automobilismo por três décadas. E aquele foi o triste fim do 300 SLR. Das duas únicas unidades produzidas do 300 SLR em Allerhan, uma está no museu da Mercedes em Stuttgart e a outra foi leiloada recentemente pelo valor de 135 milhões de euros. Mas toda essa grana será destinada a bolsas de estudo nas áreas da ciência ambiental. O comprador anônimo também garantiu que o carro ainda permanecerá acessível para exibição pública em ocasiões especiais. E essa é a história de um dos carros mais importantes da história automotiva. Um carro que apesar de ter uma história com final triste, é sem dúvida uma obra-prima e só mais um exemplo do que a engenharia alemã é capaz de conceber. Quase 50 anos depois, a Mercedes criou um outro carro incrível inspirado e homenageando o legado do 300 SLR, que é o Mercedes-Benz SLR McLaren. Mas essa história fica para um próximo vídeo do canal. E se você gostou desse vídeo, considere se inscrever aqui no canal e assista também o vídeo sobre o AMG One, que é um outro Mercedes incrível também. Na voz Kelvin Farias, do canal Autotelling, muito obrigado e até o próximo vídeo.